Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só E aí? Gente, vocês já se acostumaram com o meu cabelo novo? Talvez que eu me olho assim no espelho ou no celular Eu ainda acho bem diferente Vou mostrar pra vocês a realidade desse apê chique, né Paulinha? Muito chique Vou mostrar pra vocês o que eu tô arrumando aqui O prédio dos chiques é assim Varal no closet, porque não pode deixar na varanda Porque é proibido varal no prédio chique Só pode usar a secadora A minha tá passada, chocada com a notícia Fala, amiga Não pode ter um varal na sua casa Meu Deus do céu, tô chocada Sim, só pode ter secadora E você sabe quanto custa uma secadora? Eu nem tenho ideia que eu não tenho Você tá até agora chocada? Eu tô até agora chocada O que custava fazer na sala um varalzinho, né amiga? Eu não ia conseguir morar aqui Você ia ficar mais chocada ainda, amiga Você sabia que a maioria das pessoas votaram que sim Que eles sabiam que prédio chique Não podia ter varal Então a gente quer pau mesmo Eu ia morrer sem saber dessa, tá? Porque eu já tinha comprado dois varais Dois varais, né? Varais não existe Tinha comprado esse aqui novinho pra trazer pra esse apê E nunca pôde usar aqui Porque aqui não é permitido Só dentro do quarto Inclusive, se o meu vizinho vier Mandar no grupo do prédio Eles vão me multar Então para de gravar, né querida? Vou parar agora Não, gente Eu não tenho pregador E uma outra pergunta que eu quero fazer pra vocês Quem coloca calcinha com pregador? Todo mundo dá esse nozinho Não é não, Paulinha? Não Eu nunca dei esse nozinho, não Você usa pregador? Eu uso pregador O pregador quebra Eu vou pro teu outro lado, filha É, vou mesmo Vou até mesmo se achar um pedido De dentro de casa Então eu achei que os alunos usavam nozinho na calcinha Eu nunca vi isso Olha como que eu sou fofinha Ó, desinchar pra Paulinha Né, miga? Eu não sou sempre assim? Sempre Agora pra finalizar a noite Eu recebi uma mensagem falando que é cringer Da nó Nas calcinhas Agora vocês já foram longe demais, geração Z É Y, Z Z Vocês foram longe demais Você acha que violência contra a mulher é somente violência física? Não De acordo com a lei Maria da Penha Também é considerada violência contra a mulher A violência psicológica, moral, patrimonial e sexual Se você é vítima de violência Não se cale, denuncie Não se cale, denuncie Não se cale, denuncie